Oi gente, eu sou a Milene, bióloga do Projeto Cetáceos. Hoje, dia das crianças, também comemoro esse dia do mar. Uma data muito especial para todos nós e principalmente para os animais marinhos que precisam do mar limpinho para sobreviver. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre as principais espécies de cetáceos que aparecem aqui na nossa região. A região da APA da Baleia Franca, que é a área de proteção ambiental da Baleia Franca, que vai do sul de Florianópolis até o rincão litoral sul de Santa Catarina. Na nossa região, a gente tem os cetáceos residentes, que são as toninhas, que são os cetáceos mais ameaçados do mundo e ela é endêmica aqui da América do Sul. E também temos o boto pescador ou golfinho nariz de garrafa, que é o Tulsiops truncatus. E aqui ocorre a interação com a pesca, que é a pesca cooperativa. Também temos os cetáceos com padrão sazonal, que é a baleia franca austral. Todos os anos, ela sai lá da convergência antártica, onde é a zona de alimentação e migra procurando águas mais quentinhas para o filhote nascer. A temporada reprodutiva é de julho a novembro. Também temos a baleia de braide, que é uma baleia que aparece aqui só para se alimentar. E aí, curtiu? Espero ter inspirado vocês a refletir sobre a importância dos nossos mares e atitudes sustentáveis que cada um de nós pode fazer para manter os nossos mares cada vez mais limpinhos e assim ajudar na conservação dos animais marinhos. Tchau! 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 Tchau!